Fala galera ligada no site Carnavalesco, a gente está voltando aqui para mais um bate-papo com nossos mestres do Ritmo. A gente vai falar hoje do Salgueiro, a bateria do Salgueiro. O Salgueiro, todo mundo sabe, viveu um ano, um pré-carnaval bastante conturbado politicamente. Ex-presidente Regina deixou o comando da escola, problemas jurídicos, enfim. Assumiu o André Vaz, o novo presidente. E por decisão da nova gestão, o mestre Marcão, que estava há 15 anos à frente da bateria Furiosa, com trabalho renomado, ganhou vários prêmios, várias notas 10, acabou deixando a escola por opção da nova gestão do Salgueiro. Assumiram os garotos, o Guilherme e o Gustavo. Irmãos, né? Eu nem sabia que eles eram irmãos. A gente vai conversar aqui com os nossos mestres do Ritmo. Primeiro, com relação à saída do Marcão, né? Depois que um trabalho de 15 anos se rompe, o que a gente pode esperar de um novo trabalho? Comparação, queda do que vinha sendo feito, enfim. Kleber, você que acompanha mais de perto o Salgueiro. Bom, eu acho que antes de qualquer coisa é a situação toda que envolve esse desfecho que é a saída do Marcão. Então, o que eu quero dizer é o pouco tempo, muito próximo do Carnaval, então, pouco tempo hábil de fato para você implementar um trabalho. Quem quer que assuma agora tenha esse tempo hábil para trabalhar. Então, esse eu acho que é um ponto crucial. Outro, o Marcão sai e entrega a bateria do Salgueiro, tecnicamente, num altíssimo nível. Então, qualquer coisa que você faça, por mínima, que já não seja do nível que está a bateria um pouquinho reduzido, já não é bom, vamos assim dizer. Quanto aos dois... O sarrafo está alto. Exato, está muito alto. Então, para você, essa responsabilidade de você manter isso é que é muito complicado. Os dois irmãos, Guilherme e Gustavo, são músicos de altíssimo nível técnico de capacidade. Então, em nenhum momento, para nós aqui que vivenciamos bateria, colocamos em xeque a capacidade deles. Jamais, isso aí é indiscutível para mim até. A questão é justamente essa, esse tempo, essa força, essa característica do Marcão como líder da bateria, transformar a bateria do Salgueiro, tecnicamente, nesse patamar. A gente conversando aqui, o Rodrigo falou até que parece um pouco que a bateria do Salgueiro, nesse momento, do jeito que aconteceu, com toda essa conturbada situação, perde um pouco da alma. É isso. Então, isso influencia também no resultado. Então, acho que para nós aqui é muito mais o alerta de preocupação do que vai acontecer de fato. Acho que é mais ou menos assim. É, e também para não queimar os garotos, né? Porque, como você falou, eu concordo inteiramente, eu acho que eu vejo muito por isso também. O Marcão, ele tem ali, eu até já brinquei algumas vezes com o Marcão sobre isso, que ele tinha que ter um busto no Salgueiro porque, na minha concepção, a bateria do Salgueiro viveu o melhor momento da sua história com o Marcão. Para mim, foi um momento ali que aprimorou tecnicamente a bateria, melhorou alguns pontos da bateria, se tornou uma bateria top do Carnaval, que para mim, anteriormente, com todo respeito a todos os mestres que passaram, grandes mestres, para mim, não havia alcançado esse nível ainda. É uma opinião muito minha. Acho que é uma pena, como tudo aconteceu, né? Sem querer entrar no mérito de política, do que de fato aconteceu, não estou capacitado, não tenho informação para falar sobre isso. Mas achei uma pena porque acho que perde a escola, não pelos garotos, porque Gustavo e Guilherme são excelentes, excelentes mesmo, são muito bons. Inclusive, foram muito importantes no trabalho do próprio Marcão. Com certeza. Eram diretores do Marcão, isso tem que ser dito, então o trabalho também era deles, mas perde ali aquela referência de comando e a gente sabe muito bem como funciona a cabeça de jogador. O jogador, para ele recepcionar, receber bem um nome novo, ele precisa de um tempo de adaptação. E a gente soma isso, a parte técnica da bateria, que estava muito bem evoluída. Não que agora não esteja, né? Não é que a bateria do Salgueiro ficou ruim da noite para o dia, não é isso. Com certeza vai passar muito bem na avenida. Eles têm todas as condições de fazer, como eu falei, participavam do trabalho de antes. Do ensaio que eu vi, achei que eles reduziram um pouquinho a altura da afinação e o andamento também. Só que até cheguei a falar isso para alguns diretores, não diretamente para eles ainda. Acho que tem que tomar cuidado com o número alto de tarot que tem dentro da bateria. Pelo instrumento em si, o que ele representa no Salgueiro, no tarot, a tradição, é muito bacana. Mas quem está tocando? Você está tirando o som correto, você está fazendo a batida que vai somar como unidade da bateria. O tarot soma com a caixa e ele precisa gerar uma unidade de ritmo. Aquilo que a gente olha de fora e vê, essa é a batida do Salgueiro. E no ensaio que eu vi, eu achei que aquilo ali estava meio que dando umas rateadas. Às vezes, eles têm toda a capacidade de observar isso. Eu fiz rápido, um ensaio com relação ao andamento, eu tive a impressão, para mim, ao contrário, que foi acelerar o mais. É, talvez a gente tenha um ensaio diferente. Eu concordo com o que eu vi, também estava um pouquinho mais para trás. Gostei disso. Eu achei que a segunda está um pouquinho mais frouxa. O senhor, diferente, está diferente de afinação. Concordo com o Rodrigo em relações aos tarot. Eu acho o seguinte, voltando a falar do Marcão, o Marcão tinha não só a bateria toda na mão, como ele tinha um miolo no qual fazia parte a diretoria, o próprio Guilherme e o Gustavo, que eram os caras que seguravam dentro da bateria. Eu acho que agora, muita gente saiu com o Marcão, alguns diretores saíram com o Marcão, e os dois meninos indo para frente, eles perdem um pouco esse controle de dentro da bateria. Porque, na verdade, no dia do desfile, o mestre está na frente. Quem trabalha são os diretores. Lá dentro com o palco. Lá dentro, eu não sei se eles têm... É um trabalho deles, é difícil de montar essa equipe com tempo hábil de funcionar ali dentro. É, até pelo fato da experiência também, né, Guilherme? Porque, assim, não que quem tem entrado na diretoria seja incapaz. Pelo contrário. Não. O Salgueiro, ele tem, assim, um time muito bom de retivista. É de organizar esse tempo hábil de organizar. E tem o tempo, né? Há quanto tempo o Gustavo e o Guilherme não são diretores do Marcão e estão naquela função ali, né, passando por algumas coisas em ensaio, em desfile, e amadurecendo e crescendo. Então, isso leva tempo, assim. É uma coisa que o próprio Kleber falou, pela forma como aconteceu, não é o ideal para ninguém. Não é o ideal para a escola, não é o ideal para o Marcão e nem para o Guilherme e o Gustavo. Isso que vocês estão citando, até da urgência de tempo. Aí pega você. Eles têm que ir para frente, então, consequentemente, têm que puxar diretores. Diretores são os ritmistas que estão ali e você também perde no ritmo. Se eu tirei três, quatro e botei para serem diretores, muito bons eu estou perdendo também na qualidade do meu ritmo. Você mexe na estrutura. Na bateria inteira, na estrutura toda. Outra coisa que eu achei, não é nosso assunto, mas, para o meu ver, é também, eu achei um pouco complicado a bateria com o carro de som. Ela também. Cavaquinho e violão de sete cordas brincando muito ritmicamente, fazendo muita melodia o tempo todo, não se atendo direto ao ritmo. Isso, ao meu ver, atrapalha o conjunto musical. Principalmente... É a bateria e figura de tamborim bolando com cavaquinho, com figura de sete cordas, aquela coisa. Tem um lugar para virar, tem um lugar para o sete cordas brincar, tem um lugar para o cavaquinho. Principalmente, Guilherme, porque a bateria do Salgueira é uma bateria que tem arranjos bem complicados, bem complexos, não são bossas fáceis, são muito detalhistas. Então, se todo mundo quiser fazer muita coisa, fica uma coisa com muita informação e sem o conjunto harmônico ideal. Existe uma coisa que veio de um tempo aí, que eu comecei a ver, que eu sempre pitiquei, é um movimento de corda querendo participar de bossa, né? Eu, para mim, por favor, respeita para, a não ser com raras exceções, muito bem ensaiado. Mas eu acho que o cavaquinho não é tamborim, o violão de sete cordas não é tudo de terceira. Pode embolar. Bem, pessoal, essa é a opinião aí do nosso mestre do ritmo. Fique ligado, né? A gente vai ter mais vídeos sobre bateria com eles, nossos debates tradicionais em breve. Valeu, um abraço.